Música Chega a noite eu vou curtir E eu vou me divertir A noite é nossa, só nossa meu amor Você me faz tão bem Contigo eu vou além Do infinito da paixão Todo poderoso supremo A majestade do som De castanhal Com o DJ Thiago Cleverson e Cicero Ferreira Todo poderoso supremo A majestade do som De castanhal Com o DJ Thiago Cleverson e Cicero Ferreira Chega a noite eu vou curtir E eu vou me divertir E eu vou me divertir A noite é nossa, só nossa meu amor Você me faz tão bem Contigo eu vou além Do infinito da paixão Todo poderoso supremo A majestade do som De castanhal Com o DJ Thiago Cleverson e Cicero Ferreira Todo poderoso supremo A majestade do som De castanhal Com o DJ Thiago Cleverson e Cicero Ferreira Todo poderoso supremo A majestade do som De castanhal Com o DJ Thiago Cleverson e Cicero Ferreira Todo poderoso supremo A majestade do som De castanhal Com o DJ Thiago Cleverson e Cicero Ferreira Tse de castanhal Do Vinici Do Vinici Do Vinici Do Vinici Do Vinici Obrigado.